Obrigado, obrigado aí, Fernando, obrigado, Ricardo. Queria dar boas-vindas aqui, parabenizar o que embolei pela palestra anterior, o Zoziel também acompanha a palestra muito bacana dele. Agradecer o tempo de vocês, eu sei que está todo mundo aí preso, a maioria das pessoas estão presas antes de casa, e a ideia hoje é falar um pouco sobre um tipo de malware, falar sobre ransomware. Eu não vou fazer um deep diving, eu vou falar mais, não vou entrar muito em bitbyte, mas eu vou falar um overview interessante, eu acho que nem todo mundo conhece aí, toda a história e o contexto desse tipo de malware. Bom, falar brevemente de mim, eu tenho 15 anos de experiência aí na área de TI e cibersegurança, comecei na área de healthcare, trabalhando num conselho regional de medicina, atualmente hoje atuou há quase 13 anos, salvo me engano, na ISH Tecnologia, passei desde analista de SOC, fui consultor, coordenador de projetos, gerente de projetos, atualmente eu sou gerente de um produto, parceiro de uma solução, sócio parceiro de uma solução da ISH, chamada Cyberpass, onde a gente disponibiliza análise de comportamento de diversos segmentos, e eu estou atuando aí mais de 5 anos como líder do Capítulo Asco e Vitória, junto aí com o Jansi e agora com o Zoziel, a gente está aí no Capítulo Vitória, com o pessoal do Espírito Santo, hoje a gente já está aí, passamos acho que 870 membros, estamos chegando a quase 900 membros, e é isso, acho que deu para conhecer um pouco de mim. Bom, o que eu vou falar hoje? Vou falar um pouco sobre algum, vou contextualizar o Renzo, e vou falar um pouco sobre significado, sobre análise, indicadores de infecção, e aí vocês vão acompanhando aí e vão me dando feedback aí no chat. Espero que esteja todo mundo me escutando bem aí. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte, quando vocês escutam a palavra Renzo, o que vem na sua cabeça? Em uma palavra. De repente pode vir criptografia, pode vir impossibilidade de acesso, controle de acesso, mas eu acho, se a gente subir um pouco o nível, a gente pode entender o Renzo como um tipo de crime chamado extorsão. Aí eu queria falar um pouco sobre essa palavra extorsão, né? Eu pesquisei ela na internet e achei a seguinte definição. Extorsão é um ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento, por meio de uma ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagens, recompensas ou lucro. Isso aí está citado no artigo 158 do Código Penal Civil. Quando a gente fala de alguém, nessa descrição aí, a gente pode entender como uma pessoa ou uma organização. E é exatamente isso que esse tipo de malware opera. Basicamente, a gente tem uma situação de organizações, pessoas, cibercriminosos, que utilizam esse tipo de malware para conseguir monetizar e lucrar por meio de extorsão. E aí a gente pensa, quais tipos de extorsão? Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um cardápio. um cardápio para vocês entenderem aí quais os tipos de ransomware que as pessoas podem lucrar em cima disso, tá? O primeiro é um clássico, que é o de DDoS, Penal of Service, para quem acho que todo mundo conhece. Basicamente, a extorsão é o seguinte, eu vou derrubar o seu serviço, a menos que você me pague. Então, normalmente, isso chega através de um e-mail anônimo, na caixa de correio de um responsável do domínio, informando que o serviço dele vai ficar offline, em determinado horário, e se ele não pagar em criptomoeda uma certa quantidade, o serviço dele vai ficar fora do ar. O que isso afeta para o negócio? Usuários legítimos que precisam acessar no site para fazer algum tipo de operação, compra, seja a operação que for usuários legítimos, eles ficam impossibilitados de acessar. E isso gera prejuízos financeiros direto para quem administra, para quem é o dono desse site. Então, é um ponto aí muito utilizado. Hoje, se você entrar nos ônions da vida, na DIC, na DAC, na DIC, você vai ver que tem muito serviço de pessoas que dispõem de máquinas para conseguir realizar ataques distribuídos para deixar serviços offline. Outro também que ganhou bastante visibilidade nos últimos anos, nas últimas décadas, é a questão de vazamento de informação. Isso foi um dos pontos que até fez o mundo olhar para a privacidade dos nossos dados, a parte de GDPR e LGPD. Hoje, vazamento de dados é uma forma de ransom. dado que informações são chantageadas, de modo que, caso o dono dessas informações, desse site, não pague também esse resgate por essas informações, as informações vão ser disponibilizadas para toda a internet. Isso aconteceu há uns anos atrás com a Uber. Acho que isso é uma informação pública. Se vocês procurarem, vocês vão saber. E a informação que um board informou que houve o pagamento do resgate de milhares de informações de motoristas e clientes, dados de cartão de crédito, etc. E aí, a gente vai falar sobre o mais famoso, que é o Crypto Ransor. Basicamente, é o que a maioria das pessoas conhece, é o que há de quantidade a maioria das pessoas. Basicamente, é um malware que explora uma determinada vulnerabilidade e ele encripta as informações de um ou mais sistemas, de modo que a troca para você decriptar esses dados, ou seja, para eu te dar a chave para você conseguir visualizar esses dados de volta, você precisa pagar. E você paga também com, a maioria das vezes, com criptomoeda. Então, é interessante vocês entenderem sobre esse cardápio de ransomware, dado que a gente tem aí muita documentação falando sobre o ransomware do tipo de criptografia. Eu queria falar sobre o quão velho é esse tipo de ataque. Em 1989, em Londres, a gente tem o registro do primeiro ransomware registrado em toda a história da computação. Basicamente, a gente tem aí um evento da ONU contra uma conferência sobre a AIDS e a gente teve um malfeitor que, através de um flop disk, desenvolveu um ransomware para conseguir esconder e criptografar as informações de acesso ao computador. Naquela época, se eu não me engano, era o MS-DOS. Basicamente, pelo que eu li, ele mexia na... Para quem conhece aí, mexia num arquivo chamado autoexec.bat, que executava logo no início de cada inicialização do MS-DOS. O pessoal aí que... que é das antigas deve conhecer. basicamente, ele informa que os dados foram escondidos e criptografados e pede um resgate aí de 189 dólares, só que naquela época não existia criptomoeda. A gente não tinha blockchain, não tinha esses tipos de tecnologia. Então, o que ele pedia? Ele pedia que fosse enviado para uma caixa postal no Panamá. Então, a pessoa pagava esse resgate via correio e aí ele retornava com o endereço, a pessoa mandava junto com o endereço, o nome e ele retornava com o método de disponibilizar esses acessos de volta. Então, para efeito aí de curiosidade, esse tipo de ataque, ele é muito antigo. E aí, vamos falar um pouco de crescimento. A gente tem aí, eu peguei aí de 2012 para frente. Então, a gente pode começar aí com um crescimento exponencial até 2016 e aí ele cresce de uma forma gigantesca. A gente tem aí um dos mais famosos que começaram que teve muito muita informação na mídia que explorava vulnerabilidades do Windows, que é o WannaCry. O WannaCry, ele fez um estrago grande em todo o mundo, inclusive prejudicou muitos hospitais na Europa, América, e foi aí um dos, digamos que foi o mais famoso de todos os cripto-hancers da história. E aí, eu queria perguntar para vocês, quais as principais razões que cybercriminoses diante de um arsenal de formas de monetizar, por que que eles utilizam dessa técnica, desse crime, desse delito para ganhar dinheiro? Quais são as principais razões? Primeiro ponto, dificuldade de rastreabilidade, a gente está falando aí de uma rede mundial de computadores onde eles tomam diversos mecanismos de obfuscar e mudar aonde que isso começa e qual que é a sua real localização. Criminosos operam em distância segura, então eu posso estar iniciando uma campanha de ransomware aqui no Brasil e posso estar atacando, por exemplo, toda a Europa, América do Norte, então existe uma distância segura, digamos que isso, até entrar em uma diligência numa Interpol, numa Polícia Federal e chegar até os malfeitores, isso demora muito, isso passa por muita investigação, isso tudo. Possibilidade de atacar múltiplas vítimas simultâneas, questão aí do phishing, que eu vou falar mais na frente, a gente tem aí que 60 e poucos por cento do ataque de ransom é direcionado a pessoas, ou seja, é direcionado a quantidade, isso vai em quantidade através de várias formas que eu vou falar nos slides posteriores, e isso gera milhões de vítimas em potencial, eles trabalham basicamente com ameaça, utilizando marcas conhecidas e tira proveito da ansiedade e do medo das pessoas para que eles possam ganhar dinheiro. E é isso. Quais são os principais vetores de infecção do Hansel? phishing? Eu acho que o phishing mais famoso e o que mais acontece, quem nunca recebeu um e-mail falso informando que tem fotos suas pessoais ou algum e-mail informando que o seu pagamento da Netflix não foi aceito e que seus dados seu serviço será interrompido isso é muito utilizado a gente também tem a parte de vírus e malware basicamente vírus exploram uma determinada brecha de código para que ele possa entrar dentro da máquina e realizar a infecção anexos maliciosos basicamente isso acontece por e-mail esses anexos eles chegam de uma forma onde quando a vítima abre a vulnerabilidade é explorada e a infecção ela ocorre de maneira imediata e links maliciosos links maliciosos a gente tem bastante também sites sites vulneráveis a gente tem já vi casos de sites conhecidos que foram explorados e foram modificados para que eles se passe por sites legítimos e são passados por links maliciosos e a gente tem também a parte de pirataria muitos downloads na internet onde passam por pirataria pornografia tem muitas coisas muitas informações duvidosas normalmente a gente tem muito muito link malicioso em cima disso quais são os principais vetores de infecção então a gente eu falei a veio né vítima é meio anexo a vítima abre um arquivo infectado hiperlinks embarcados vítima clica em links dentro de documentos websites de downloads navegação em sites não genuínos e drive-by drive-by foi o que eu não citei é um ataque bem digamos que ele é o mais perigoso hoje se vocês notarem existem diversas vulnerabilidades voltada para a browser e quando a gente tem uma falha uma falha em um Chrome ou um Firefox da vida e essa falha ainda não foi o patch ainda não foi lançado a gente está falando aí de um zero day ele possibilita a execução de comandos sem a interação do usuário então o que isso vai acontecer você vai navegar num determinado site e sem você tomar ação nenhuma esse esse ataque vai acontecer normalmente isso acontece gera um pouco de lentidão no browser às vezes o browser para de responder dependendo da sofisticação do ataque então muitas vezes você tem aí um aumento de processamento você consegue notar alguma anomalia nos seus recursos computacionais durante esse tipo de ataque e aí vem a segunda pergunta como eu sei que eu estou infectado quais são os indicadores de infecção a gente tem alguns indicadores bem importantes que a gente precisa colocar aqui para entender e detectar esse tipo de de modos operantes primeiro Renswer adora procurar extensões conhecidas o Renswer ele sabe o que vale de dado útil para você ele não tem por que por exemplo criptografar um 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 leia-me de um de um software que não tenha um grau de importância então o que que ele faz ele pega tudo que for de planilha de base de dados de documentos de apresentação documentos de Word todos esses tipos de extensões que são importantes para 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 a sua vida para o seu negócio ele criptografa então para quem trabalha com a área de cibersegurança existem algumas formas de vocês monitorarem isso via GPO via políticas do Windows existem outras existem também ferramentas de endpoint que pode gerar um indicador pode indicar dentro de um SIEM uma mudança em cima desses arquivos isso pode gerar um alerta e gerar uma ação proativa sua e evitar esse tipo de infecção outro indicador de ataques também pode ser criado político para você identificar é quando ocorre uma um rename né um é ocorre um rename em massa de arquivos em lote é é um outro parâmetro também que você pode criar para monitorar dentro do seu ambiente que basicamente é o seguinte se você tiver mais de 20 30 arquivos renomeados em uma determinada quantidade de segundos isso tem que ser alertado e essa máquina tem que entrar em uma análise proativa então monitorar um grande número de arquivos sendo renomeados é um ponto muito importante é um IOC um indicador de comprometimento é fantástico para você evitar esse tipo de problema é é ferramentas é ferramentas de endpoint é antivírus é é ferramentas de ataques de redes é que consegue analisar esse tipo de comportamento é isso também ajuda bastante é o antivírus ele já tem algumas heurísticas que detectam alguns tipos de comportamento anômalo para esse tipo de intenção uma coisa que acontece clássica também é a mudança do papel de parede quem já passou por isso aí já deve ter tomado um susto basicamente você chega na firma e vê uma série de computadores muita gente ligando falando que o papel de parede foi modificado com alguma informação estrangeira e essa notícia ela fica explícita na tela dos dados informando propriamente a necessidade do resgate do pagamento para que o criminoso consiga monetizar esse tipo de delito e a que eu acabei falando teria a reclamação do usuário pessoal entrando em contato direto para o suporte informando que não consegue acessar nenhum arquivo esse aí é provavelmente o hanser já entrou já aconteceu e ele está os dados já estão comprometidos já estão criptografados aí eu pergunto novamente para vocês com infectado aí o que eu falo o tempo é dinheiro uma vez infectado o processo de criptografia ele inicia muito rápido aqui eu peguei uma estatística só para vocês terem uma ideia um processador rápido ele demora 18 segundos ou menos para encriptar de 70 mega então digamos que o processo hoje hoje com o poder computacional que a gente tem aí de processador e discos ssds a criptografia ela ocorre muito rápida então você deve ou tentar entender esse tipo de comportamento antes uma vez com aqueles indicadores de mudança de extensão mudança de nome de arquivo em lote porque quando começa a resposta ela é rápida o tempo é dinheiro e o que você tem que fazer aconteceu você tem que fazer o seguinte é identificar os ativos infectados as estações infectadas e desconectar de maneira imediata da internet da rede da rede em questão aí eu digo mesmo se tiver alguma orientação é basicamente desconectar esses notebooks da rede wi-fi da rede caveada de maneira imediata porque normalmente eles fazem ataque lateral basicamente a partir do momento que ele infectou uma máquina ele começa naquela mesma rede ou em redes coteadas de forma interna ele começa a se espalhar dentro da rede então para você não prejudicar outros ativos da sua empresa tire ele da rede e desconecte outro ponto também que tem que ser feito de maneira imediata para salvar o ativo em si digamos que o computador ele está sendo criptografado então vocês têm que desligar o computador infectado para você tentar conter o máximo do processo de criptografia então basicamente digamos que você consiga salvar metade dos seus arquivos num determinado espaço de tempo e aí você tem o terceiro passo que é estudar e identificar o vetor do atalho então o que eu sugiro você botar o seu computador em um outro tipo de sistema operacional pode botar ele no linux fazer uma montagem read only dessa partição infectada e tentar salvar o que tiver ainda lá dentro para salvar você pode também aproveitar essa atitude e estudar e identificar o vetor do ataque trazer mesmo de investigação forense e identificar o vetor do ataque por onde que ele chegou como que ele chegou para que você consiga conter ele em outros em outro ambiente ou em outro cenário que pode estar acontecendo ou pode acontecer dentro do seu parque mas aí a gente está falando que aconteceu então assim a melhor forma de a gente mitigar esse tipo de ataque digamos que essa resposta esse slide de resposta é quando você está no caos já aconteceu você precisa colocar o seu time de resposta para atuar e para diminuir o estrago então qual que é a melhor ação nesse sentido é a prevenção a gente evitar para que isso não ocorra então qual que é a melhor quais são as melhores dicas de prevenção para esse tipo de ataque vou falar de algumas aqui acho que o principal é você ter o backup o backup o teste de backup e restore os seus dados isso acho que é um é um dos mais se não for o mais importante se seu dado ele é crítico se seu dado ele é importante ele tem valor para a sua organização ou para a sua vida pessoal faça backup e faça backup de maneira inteligente não faça backup com um HD externo e trabalhe com seu HD externo plugado no seu notebook a todo tempo execute backup guarde em local seguro opte por guardar esses dados fisicamente em algum local seguro ou em alguma nuvem que você confie que tenha uma segurança e faça o restore desses dados tem muita gente que faz backup e na hora de fazer restore toma um susto o backup ele não está com a integridade que deveria estar tem algum problema durante o processo e você não consegue fazer o restore outro ponto importante é desativar macros auto-room a Microsoft ela tem cuidado disso já há alguns anos não tem deixado isso acontecer mas ainda tem muitos muitos sistemas operacionais antigos que trabalham com macros e conseguem se auto-ativar por padrão quem nunca plugou um pendrive já teve algum tipo de surpresa de auto-execução então isso é um ponto crucial isso também pode ser trabalhado com políticas de de GPO você também pode desabilitar isso de uma maneira de uma maneira coordenada dentro do seu ambiente diretório utilize Firewall em seu endpoint para que essas comunicações entre o atacante e o hanser ela fique bloqueada ou rejeitada normalmente hoje os atacantes tem utilizado muito criptografia na troca de informação então é importante que você tenha um file robusto dentro do seu endpoint utilizem varreduras no conteúdo do e-mail teste a integridade desses anexos que você recebe às vezes pode vir disfarçado de um documento em doc ou pdf sempre utilize varreduras dentro da sua caixa de e-mail segregui redes o quanto possível aquele ponto que eu comentei com vocês sobre o ataque lateral quanto mais você segrega essas redes mais você consegue ter ponto obviamente se você tiver um fireway de camada alta você consegue ter ponto de verificação entre essas redes para evitar que o hanser ele espalhe de forma exponencial dentro do seu ambiente utilize proteção anti-mal e antivírus tanto nos seus servidores quanto nos seus endpoints não utilize não autorize administrador local acho que isso é uma coisa também que hoje ocorre muito nas empresas hoje você tem uma uma um trabalho de operação de homologação de software dentro do de parque você precisa tanto ter confiabilidade no que os os colaboradores estão instalando do ponto de vista de segurança quanto da parte de compliance de licença vão deixar o colaborador instalar algum tipo de software que vem infringir a parte de lá da companhia então você deixar o o administrador local ativo dentro dessas marcas abre brecha para que escalações de privilégio elas sejam feitas de maneira mais rápida possibilitando e facilitando o processo de criptografia dos documentos utilize firewall em seu endpoint para esse tipo de comunicação acho que esse aí ficou duplicado ali com um ponto com outro ponto mas basicamente eu acho que o que eu deveria ter colocado no primeiro slide em relação a suas redes a segmentação entre redes utilize firewall do seu endpoint é o firewall do end user mesmo instalado dentro do seu sistema operacional outro ponto também que eu acho tão importante quanto backup e restore eu acho que eu colocaria como top 2 que é a parte de educação educar os usuários dado que o elo mais fraco é o fator humano eu acho que é um dos pontos mais importantes realmente gerar campanhas de conscientização fazer algumas operações alguns testes assistidos para ver qual o nível de exposição que esses usuários tem a certos tipos de informação ou certos tipos de phishing que podem ser disponibilizados para eles eu acho que a educação é um dos fatores fundamentais para que vocês possam também mitigar esse tipo de delito e outro ponto também que eu colocaria também terceiro ponto mais importante é manter atualizados os sistemas operacionais então melhor do que ter um antivírus é você ter um sistema operacional atualizado se ter um sistema operacional atualizado no parque você evita muita coisa não só sistema operacional mas quanto os softwares que estão instalados dentro do parque a gente viu aí casos recentes do sistema de videoconferência zoom a gente tem aí diversos CVS 2020 que exploram RCEs em softwares extremamente conhecidos e muitas empresas não se preocupam com a atualização desses softwares então é um ponto aí crucial para que vocês possam prevenir esse tipo de problema vou falar sobre algumas referências eu acho que Virustotal é a base mais forte de hashes de anomalias tanto hoje para a parte de mobile quanto da parte de diversos tipos de malware é uma base ao meu ver é a maior base hoje que existe em todo o mundo então vocês podem utilizar muito como referência de hash de estudo e de verificação de artefatos tanto para a Hansel quanto para outros tipos de artefatos e a gente também tem um projeto bem bacana chamado nomorehansel.org que empresas de cibersegurança se juntaram para que eles identifiquem certos tipos de Hansel identifique formas de quebrar a chave de fotografia então existem alguns tipos de Hansel que ainda operam na internet que já tem formas de você descriptografar esses dados então é uma forma de vocês buscarem caso vocês tenham algum problema e lá tem uma série de dicas também tipos modos operantes de vários tipos de mecanismo de vulnerabilidade exploradas para esse tipo de mecanismo de criptografia de arquivos dentro do de file system então acho que esses dois pontos tem uma série de referências mas eu quis colocar aqui as principais tá e acredito eu que minha apresentação tenha chegado ao fim tá eu acho que eu consegui chegar aí com coincidir com atraso aí do do Cambly acho que consegui ficar 34 minutos de apresentação eu queria agradecer novamente pela presença aí de todos aí na sala eu tenha contribuído com alguma informação útil aí desse tipo de anomalia e gostaria de dar um recado que basicamente esse tipo de ataque ele não vai ele não ele não vai se extinguir nem tão cedo tá é um tipo de ataque que só tem crescido depois do mercado aí de blockchain em criptomoeda aí que ele os 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 cibercriminosos perceberam que isso é um puta vetor de conseguir gerar dinheiro de maneira ilegal mas se sua organização é a você pode proteger sua organização se você tiver de maneira é é tiver bem preparado contra esse tipo de ataque então o bem preparado é você entender aqueles indicadores de 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 ataque entender aquilo colocar aquilo como o trash hold no monitoramento que você tem dentro de cien dentro de mecanismo que possam fazer esse monitoramento para que você possa mitigar então acredito que vocês podem evitar esse tipo de transtorno dentro da companhia de vocês está aí meu e-mail meu linkedin se vocês quiserem me adicionar e o link do capítulo asp vitória obrigado gente agradeço a todos agradeço o convite e estou à disposição a Vamos lá.